Música Tcha tcha tcha! Olá pessoal de casa, começou mais um programa Fico por Dentro dessa semana Quero agradecer primeiramente a Deus Obrigado Senhor por mais uma semana de luta e de muitas conquistas alcançadas A gente não tem jeito, toda semana a gente tem que agradecer a Deus e pedir mais saúde, mais proteção Principalmente para os entes queridos nossos Eu em especial, meu netinho, que essa semana ele teve um piripaquezinho, coisa à toa, graças a Deus Que foi coisa simples, mas não deixa de deixar a gente preocupado e emocionado Né Felipe do Vovô? Mas graças a Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida Você está bom demais da conta, está zerado E o programa Fico por Dentro já está no ar a partir de agora Vou trazer aqui gente para sentar comigo no banco do Fico por Dentro Eu e meu amigo Adriano Silva, o gordinho mais apaixonado da TV Goiânia Chega para cá Adriano Silva Tchau 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 Sérgio Tranquilo? Tranquilo, boa tarde, boa tarde, viu Sérgio? Tudo na paz? Bem na paz, hein? Melhor ainda sentado, né? Agora melhorou demais, Sérgio, que fazer uma hora de programa em pé, não é brincadeira não Zé Móveis Rústicos, não é brinquedo? É não, é o melhor, Móveis Rústicos de Goiânia e da região Adjacentes E Zé, eu estou precisando um deles lá na área de casa, viu? Adjacentes? Você está falando difícil Não, aí Você é nome de que? Cidades do entorno, né? É isso aí O telefone do Zé, gente, para quem quer comprar o banco dele, mesa, os bancão Pode ligar nesse nome dele que está passando aí Que ele vai fazer um preço especial lá, se falar que está assistindo o Fico por Dentro, viu? Olha só Adriano, a nossa vida, ela só tem sentido por... A gente tem sempre um objetivo para ela ter sentido, não é? Com certeza Você levanta de manhã, imagina o que na sua vida? Levanta de manhã cedo, corre atrás para poder prosperar, né? Para que as coisas possam caminhar e que amanhã seja melhor do que hoje Tá certo aí, o slogan dele já... Tá junto e misturado com o Sérgio, é um trem, vem na veia Agora, estou sabendo através de uns passarinhos aí Que está chegando um programa na internet Adriano Silva e amigos, como é que é isso? Olha, Sérgio, a gente quer ver se Deus abençoa que até o começo do mês que vem agora A gente na rede do Samurai, do seu amigo Samurai lá Na TV Web, Facebook, Instagram O programa Adriano Silva e amigos, cantores, convidados, entrevistas, né? E você vai fazer parte lá do dia da inauguração Você é meu parceiro, meu amigo, né? Estamos juntos e misturados Samurai, um abraço para você Você sabe que aqui no programa você é sócio, né? Então, a hora que você precisar, se quiser vir aqui Manda um abraço para o Fabrício, né? Ah, o Fabrício! Aí que tendo paciência com nós aí, meu irmão! Logo, logo nós estamos juntos e misturados Só alegria nesse final de ano, se Deus quiser, né? E eu queria mostrar, sabe o que eu fiz? Eu gravei um pouquinho, escondido Foi na caladinha No Mocó No Mocó Um pouco das cenas do DVD de trabalho de Mário Tizinho Puta que pariu Eu podia nem falar essa expressão, mas... É porque eu fico tão assim... No bom sentido, né? É, no bom sentido, tô emocionado Porque ver Mário Tizinho cantar não é brincadeira não, meu Zéjão E é só modão Só modão Eu lembro do Milionário de José Rico quando eu vejo o Mário Tizinho cantando É, mais ou menos, lembra mesmo o sotaque Eles é... É igual É puxada que pôr do Paraná, velho lá, né? Pô! Vamos ver como que foi, um pedacinho? Vamos sim! Junto e Misturado, uma entrevista sensacional com o Mário Tizinho E um pouquinho roubada a cena do DVD deles, que é mais ou menos assim Junto e Misturado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau! Estou aqui com meus amigos, meus irmãozinhos Até que enfim chegou o dia Goiânia tá em festa, Goiás tá em festa Peço o Mato Grosso então, gente Bom demais, né? Bom demais, tchau, tchau Estamos realizando mais um sonho Obrigado por você estar aí cobrindo Essa grande gravação do nosso novo trabalho Sei que é o companheiro que o Mário Tizinho Primeira vez pisou o pé aqui em Goiânia pra morar Foi a primeira pessoa que a gente conheceu aqui no estúdio E tá aí divulgando o Mário Tizinho até hoje E até hoje não, vai parar não, né? Vai não, vamos seguir E junto e misturado com o Tizinho, Tizinho, meu artilheiro É isso aí, tchau, tchau, tchau! Estamos muito felizes de você estar aqui hoje na nossa gravação, rapaz Que prazer, teve a honra de você estar aqui cobrindo essa gravação do nosso DVD Mário e Tizinho, a gente fica na expectativa de música nova De tocar no rádio, de aparecer na televisão Mas quando fala, se trata de um DVD, a emoção é diferente A responsabilidade é maior Porque vocês vão estar adentrando dentro das residências, dentro dos carros Com qualidade, né? Com responsabilidade, com profissionalismo E o maestro Anésio, a gente tem que agradecê-lo Porque a paciência dele é de Jô, né? A paciência é muito detalhista E isso aí é o que faz o cara ser mais perfeito, né? E a gente tá muito feliz A gente tem 12 CDs gravados E esse é o terceiro DVD Mas o trabalho que foi feito nesse DVD, Sérgio Foi um trem minucioso A gente tem uns 5 meses escolhendo repertório Um mês ensaiando com a banda Mas o trem ficou impecável A gente tá com um repertório completo aí Muita música boa, nova do Marete Zil E música também que a gente, de cantores consagrados Que são ídolos nossos Que a gente fez questão de colocar nesse novo trabalho nosso Meu querido, Deus na sua vida, o que ele representa? Mas Deus na nossa vida é tudo, né? Se não fosse ele, hoje a gente não estaria aqui Na casa do nosso amigo Alberto, gravando Esse, mais um projeto Mais um projeto que tá sendo realizado E Deus vai colocar a mão sobre esse trabalho Essa equipe maravilhosa que tá acompanhando o Marete Zil Pra que tudo dê certo Tudo venha a ocorrer Nas graças de Deus Chega pra cá meu maestro Alésio e o Alberto Tchau, Alberto Tchau, tchau, tchau Entra aqui O Alberto é o homem que eu mais já conheço Ele sem conhecê-lo, viu? É o primeiro na vila Entra aqui no meizinho aqui, meu querido Onde é que você tá? Bom demais Graças a Deus Super feliz, né? Pros meninos que tá aqui gravando esse DVD aqui na minha casa Fiquei muito assim, feliz quando O Maneza apresentou esse projeto pra nós Que tá, olhou a minha casa, gostou Falei, vamos gravar um DVD aqui Então eu sou apaixonado por música estrangeira Na hora eu aprovei Falei, não, vamos fazer sim Tá dando tudo certo e vai sair tudo bem Tenho certeza que vai ser sucesso Alberto, a gente fica sem palavras A não ser pedir papai do céu pra te dar força, saúde E muito mais amor e carinho Principalmente com os próximos, viu? Parabéns Com certeza, eu agradeço a todos vocês A equipe que tá aqui gravando Todo mundo, o pessoal que trabalhou Que tem três dias que você tá empenhado aqui nesse serviço aqui Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo E isso aí, pra mim, a minha satisfação é isso aí Nézão O Maneza, eu costumo dizer o seguinte Pra ele ser melhor do que é Tinha que nascer de novo Porque aqui é dois, três, quatro, cinco e um Com a paciência, um profissionalismo Um índole que a gente sem comentário Já disse isso no programa anterior E tá com você aqui hoje Com o Mário Tizil na casa do Alberto Gravando esse primeiro trabalho Do Mário Tizil do Goiás para o Brasil É uma responsabilidade, é grande Mas quem ganha com isso somos nós Parabéns, maestro Meu amigo, meu irmão, amém Ô, Sérgio Eu que agradeço você por A disponibilidade de vir Participar com a gente dessa festa Dessa alegria E agradecer o meu amigo Alberto Que abriu, não só sua casa Mas abriu seu coração Juta aí, Alain Sabe, abriu Juta aí, vai aparecer Acho que o Alberto, o coração do Alberto É uma coisa que a gente não tem nem noção Da bondade Eu acho que a pessoa sem bondade Ela não é nada E o Alberto é uma pessoa que Que dá um exemplo de bondade pra gente Bondade é uma coisa que eu admiro Eu acho que todo ser humano Tinha que ter bondade no coração E o Alberto é um exemplo disso De bondade E agora me fala um negócio Eu perguntei pro Tizil Uma coisa que é importante Eu ressaltar aqui Deus na vida Eu falei do Tizil E na sua vida E na sua vida Da do Alberto Da do Mário Rapaz, Deus Eu tô sempre conversando com Deus Assim, eu procuro dar o meu melhor Sempre Todo dia Eu levanto Eu trabalho Eu luto Eu procuro ser leal Com as pessoas Eu procuro ser leal Com aquilo que Deus me deu Eu procuro Aproveitar bem Aquilo que Deus me deu Eu tenho meu estúdio Eu tenho a minha sanfona Que eu amo Então eu procuro ser leal A essas coisas As minhas amizades A minha família Então assim Deus pra mim Representa tudo isso É você Ser leal Com as coisas que você tem É, ele falou aí Tudo Falou tudo certo aí Então a verdade É Deus em primeiro lugar Não tem como, né Deus é É o É o Mentor de tudo isso aqui Então isso aqui É muita felicidade pra nós Estar aqui hoje Gravando esse DVD pra nós Então é É uma satisfação imensa pra nós Mário Antes de você responder Zampieri Lembra alguma coisa? É o que tá proporcionando Tudo isso pra Mário Tizi É um projeto que a gente Fez parceria com ele Tem um ano Um ano e quatro meses E a gente tá realizando Mais um sonho Hoje que a gente tem um sonho De gravar um DVD de modão E hoje A gente tá concluindo Graças a esse rapaz aqui Mas acima de tudo Mário Zampieri Que além do empresário É um irmão nosso Conhece a nossa trajetória Nesses 24 anos de carreira A gente tem Conhece a gente desde o início Sabe a batalha nossa aí E abraçou isso aí com força Eu acho que esse homem Deus mandou ele Pra cuidar da nossa carreira Junto e misturado Pedir Papai do Céu Pra que abençoe vocês Pra que esse DVD Seja o pontapé inicial Do Estado de Goiás Com a proteção Do nosso Papai do Céu Nossa Senhora Aparecida E todos nós aqui Estamos empenhados em levar Maritizil Pra todo o nosso Brasil Sucessos já são Vamos só dar prosseguimento O nosso amigo Diogo também Que é da Calangos Tá filmando Tá ali Alô Diogo Vem cá Mostra a cara Chega aqui Fala um oi pra nós O Diogo é É um parceirão É um companheiro Prazer ter você aqui No Fico por Dentro da Calangos Rapaz Tô chique hoje Prazer é nosso Da Calangos Filmes Tá aqui com o Serjão No Fico por Dentro E com a turma maravilhosa Dessa aí Fazer um DVD fantástico Bora pro show Bora Juntos e misturados Aquecido 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 Maritizil Do Mato Grosso pro Brasil Uma salva de palmas Maritizil Rumo ao sucesso Vem comigo Seu botequeiro Abre esse boteco Que hoje Nós queremos beber Música Olha ela Aqui no boneco De novo De novo De novo De novo Procurando ela No meio do fogo De novo De novo De novo De novo Lavei o garçom Com essa vida De novo De novo De novo De novo De novo Vem pra Maria Vem ver De novo Peças e acessórios Para o seu trator Na Trator tem tudo Por menor valor Amigo agricultor De Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Trator tem a solução em peças Para o seu trator Televendas 6240068888 O que é o que é Que a família toda adora E todo mundo sempre quer Tem refresco, macarrão, tempero, suco de caixinha Massa pra bolo, macarrão, instantâneo e gelatina Tantos alimentos perfeitos em cada detalhe Adorale É tudo feito com carinho É tudo muito gostoso E preparado do seu jeitinho Quem souber o que é que fale Adorale Adorale, adorale Adorale alimentos É puro sabor Chega de notícia ruim Economize Essa é a melhor saída Cortina Bela Janela com Blackout Em seda amassada 68 reais Toalha Santista Banho 100% algodão 11 reais E ainda esta super oferta Sapatilha Renata Mello 45 reais Isso mesmo 45 reais Viu? Preços redondos Sem enganação Ponto da moda Certeza do menor preço Olha você aí que está construindo a sua casa A sua segurança começa através das portas Dos portais Das fechaduras E da maçaneta Tudo isso você encontra aqui Na MS Portas e Portais Nós estamos em dois endereços Aguardando vocês Honestidade, garantia e segurança É só aqui Bela Pisos Preços e qualidades que você nunca viu Venha nos fazer uma visita Estamos esperando Max Distribuidora de Materiais para Construção Possui a maior variedade de materiais hidráulicos e elétricos da Grande Goiânia Atendemos no atacado e varejo Atenção você construtor A Max Distribuidora de Materiais tem preço diferenciado para a sua obra Faça uma visita e comprove Max Distribuidora de Materiais para Construção Avenida V5 Na cidade de Veracruz Em Aparecida de Goiânia 3280-5055 Alô galera Faça aqui o Nemário E o Tizio Venha para a melhor clínica de Trindade Não é, Tizio? É isso aí, Gol Clínica Fica na rua O Gênio Jardim Senhor Botequeiro Chegou na Gol Clínicas A nova geração de clareamento dental a LED O BMW O único no mercado que exclui a sensibilidade e acelera o processo de clareamento em até duas sessões Ligue agora e agente seu horários Ligue agora e agente seu horário A Gol é referência em cuidado bucal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Estamos aqui na Mega Veículos Eu e meu amigo Wesley Você que quer comprar seu carro Preço bom De acordo com seu bolso É só aqui na Mega Vamos saber do Wesley Como que faz Como que tem essa promoção aí, Wesley? Serjão, temos veículos aqui com garantia de procedência, financiamento sem entrada em até 60 meses e resposta de crédito em 5 minutos O que é isso? Mas tudo aqui na Mega Veículos, o que mais que tem para os nossos clientes que estão assistindo o programa Fica por Dentro? Serjão, quem estiver nos assistindo agora e vier até a Mega Veículos, adquirir seu veículo, um tanque cheio de combustível grátis por conta da Mega Veículos O que é isso? É só aqui no Fica por Dentro e na Mega Veículos Gente, olha só, há mais de 10 anos no mercado, garantia e confiança, veículos revisados Você ainda sai com o tanque cheio e o carro do seu sonho é a prestaçãozinha desse tamanhozinho Tamo te esperando, junto e misturado Vem pra cá Tcha, tcha, tcha! Estamos de volta, junto e misturado É nóis, velho Adriano, nessa semana nós estamos gravando o programa aqui e o Lorivan falou pra mim que tem alguém também fazendo aniversário, quem será? Mas, Sérgio, a gente hoje comemora aí os 38 anos e eu vou falar com vocês, Sérgio, cada dia que passa a gente parece que está ficando mais bonito Eu sei o que está falando, né Adriano? Não sei, eu não posso concordar com você que eu te acho feio pra desgrama, gente Agora vocês de casa, podemos abrir aqui até uma enquetezinha, até no final do programa Você que acha o Adriano bonito, o telefone do Adriano é 9... Seu nome, seu telefone? 8185-4590 Se você achar ele bonito, manda pra mim, faz um print, manda que você vai ganhar um faqueiro, um kit churrasco da Lucate Diesel É, do meu amigo Fernando Mas falar que é feio não ganha também não, Adriano Não, se falar que é feio ganha também, do mesmo jeito Ganha, se falar que é bonito ganha, se falar que é feio ganha Seja original, seja franco E manda no WhatsApp dele, que está aí, que ele vai mostrar pra mim Viu? 981-85-4590 Que é o melhor vendedor de comercial que nós temos aqui no nosso programa Saindo daqui, seja lá, vamos pro picanha Como é aquela picanha, tomar aquela cerveja gelada Tudo por conta da picanha? Tudo 0800 E você está fazendo aniversário de quantos aninhos já? 38 anos, mas com um cara de 18 Você juntou com um cara de 18 anos? Não, 38 anos com um cara de 18 Você não vai dar conta de terminar o problema? Pessoal de casa, não foi eu que falei, foi ele Estou com 38 anos, com um cara de 18 Achei que você tinha juntado com um cara de 18 anos Não, isso é doido Não tem nada a ver Nada a ver, oi Vamos fazer o seguinte Meu amigo Anésio, falando de aniversário Fez aniversário E eu quero mostrar um pouquinho da festa dele Um pouquinho do que nós conversamos Eu, Ed Brito Samuel, e ele e outros amigos E um pouquinho da música lá, que foi mais ou menos assim Próximo bloco, nós estamos de volta Juntos e misturados Eu e meu amigo Adriano Silva Tchau, tchau, tchau É nóis Vai gente Vai gente Gente, está todo mundo preparado aí para dar outra vez? Não, faz barulho Não, não dá Vamos um doido para comer um todo Espera aí Acrevei a luz aqui Porque se você vier A luz não vai ter É um monte de pica Desde que eu moro Ah, bem 3, 2, 1, e... Parabéns pra você Estar na ferida Pois a felicidade Pois você É uma vez Amor, senão eu pede muito Deu uma chance pela última vez Noção dos abelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passa comigo o final de semana Em uma cabana presa os meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira nos meus braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira nos meus braços Tcha, tcha, tcha! Quero aproveitar, tô gravando aqui um pedacinho pro programa Fico Por Dentro Quero que você mostre essa galera Todo mundo fazendo barulho pra nós sair na televisão aí Vai! Um, dois e... E... Todo mundo... Olha só! Ô Ed, segura essa pinha que eu dei pro Anésio Olha o cheiro dela lá de Arizona Lá da família do meu amigo Renato e Rafael Sem você, tem essa pinha que eu dei pro Anésio Calça na lua, eu sou mais curto Homem de lua, eu estou morrendo A lua é sua Sem você, não tem amor De madrugada Talvez já vem Muita pagada Talvez já sou Cançada O que é, o que é Que a família toda adora e todo mundo sempre quer Tem refresco, macarrão, tempero, suco de caixinha Massa pra bolo, macarrão, instantâneo e gelatina Tantos alimentos perfeitos em cada detalhe Adorale É tudo feito com carinho É tudo muito gostoso E preparado do seu jeitinho Quem souber o que é que fale Adorale 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 alimentos É puro sabor Alô galera, somos a dobra Japson E Rafael Nós também estamos aqui na Gol Clínica Em Aparecida de Goiânia do Carabelo Venha pra cá você também Isso, venha conosco Quando eu te conheci Você jurou amor Agora simplesmente me abandonou Trancou o meu peito A chave da paixão Agora eu vou pra gol E vou levar você Chega de notícia ruim Economize Essa é a melhor saída Cortina Bela Janela com blackout Em seda amassada 68 reais Toalha Santista banho 100% algodão 11 reais E ainda esta super oferta Sapatilha Renata Mello 45 reais Isso mesmo 45 reais Viu? Preços redondos Sem enganação Ponto da moda Certeza do menor preço Rato e barata Formiga e toda praga Afasta o cliente Da empresa da gente Pra mudar essa história É só chamar A pasta rosa 39150 5050 Não tem praga Que aguentar 39150 5050 Não tem praga Que aguentar Pasta rosa serviços Excelência no gerenciamento De pragas urbanas 39150 50 50150 5050 5051 61 Transcrição e Legendas Pedro Negri Max Distribuidora de Materiais para Construção Possui a maior variedade de materiais hidráulicos e elétricos da Grande Goiânia Atendemos no atacado e varejo Atenção você construtor A Max Distribuidora de Materiais tem preço diferenciado para sua obra Faça uma visita e comprove Max Distribuidora de Materiais para Construção Avenida V5, na cidade de Veracruz, em Aparecida de Goiânia 3280 5055 Tchau, tchau, tchau Junto e misturado eu, Adriano Senhor, 38 anos Com a fisionomia de 18, né? Com a fisionomia de 18 Você falou com um cara de 18, eu assustei demais Eu falei, mas tá pegador demais Eu me li, velho E pra parar, né? Pra parar O que adiantou a educação da mamãe, papai? Aí não vira, né? Não adianta nada Não, é A gente não tem nada contra também quem é, né? É lógico, quem quiser ser, seja pra lá E junto e misturado com a gente, se você que tá assistindo o nosso programa E a enquete tá aberta, viu? Quem acha, o Adriano que falou que essa fisionomia de 18 anos Acha que tá bonita Se você acha bonito ou feio, não importa Manda um print nosso aqui Que você tá concorrendo um faqueiro Um kit churrasco da Lucate Dias, do meu amigo Fernando Olha só Vamos ouvir uma chamadinha do Ed Brito e Samuel E também em seguida coloca do meu amigo, nosso parceiro, Marcelo Borges Cara que era um craque de bola Jogou nos times melhores no nosso estado de Goiás E também fora, né? São Paulo, Rio Esse trecho aí Dia 6 em Goapó Goiás, aqui pertinho de nós aqui Grande jogo beneficente Só dois quilos de alimento tão perecível Com vários artistas da música sertaneja E vários ex-jogadores e jogadoras atuais Nesse grande jogo do meu amigo Marcelo Borges É que é amigos do Marcelo Borges versus amigos sertanejos E o Sérgio tá junto e misturando Aí você vai lá também, né? Com certeza, vamos tá lá na resenha, né? Você que vai cuidar Você que vai fazer as entrevistas Fazer as entrevistas Separar os alimentos Vai tá mostrando tudo no fim? Tudo, tudo, tudo E depois nós vamos pegar um pedacinho E vamos levar lá pra TV Web Com certeza Lá do nosso amigo Samurai Samurai, né? Vai mostrar lá Vou mostrar na TV Web Samurai gasta um pouquinho com nós aí também, viu? Vamos ver como que for o recado desses meninos Que é mais ou menos assim Alô moçada de Santo Antônio de Goiás Aqui quem fala é o Ed Brito E eu, Samuel Dia 18 de dezembro nós vamos tá aí Fazendo um jogão beneficente Amigos sertanejos contra amigos do Dudu do Graer E nós vamos tá presente E vocês são os nossos convidados Esperamos todos vocês lá É que vai ser bom demais Beijo Meus irmãos guapoenses Eu estou aqui pra convidar todos vocês Para o nosso grande evento Dia 6 de dezembro Jogo beneficente Dois quilos de alimento não perecíveis Os meus amigos Os amigos do Marcelo Bois Contra os cantores sertanejos Parceria com o Serjão do Tcha 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 O Beto Brasil Que trabalha comigo na Rádio 730 Esse jogo vai começar às 19h E antes teremos a preliminar Do Sub-15 do Goiás Contra o Sub-15 da nossa cidade Eu espero vocês Conto com vocês A participação imensa da nossa cidade Para que possamos fazer Um grande final de ano Para as pessoas mais necessitadas Tcha 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 Judo e misturado E olha só gente Dia 5 nós também estaremos Em Caldas Nova Em Caldas Nova Naquele futebol também Beneficiente né Beneficiente né E o nome é engraçado né gente Você fala Como que você fala esses jogos Como é que é o nome Correto Jogo Solidário né Jogo Solidário E nós falamos Porque tem muita gente Que fala jogo beneficiente Outros falam beneficente O nome certo é beneficente Não beneficente Sabia? É É beneficente Não sabia não É coisas do português Mas nós que somos goianês Nós podemos falar do jeito Que nós acharmos que está bom O importante é o povo entender né Com certeza Leva dois quilinhos Para o jogo Solidário Mas não pode falar Para o Jogo Solidário né Não não Que fala nós Que é fome de óleo Que fala Manda nós estudar a castilhinha Ele vai estar lá no jogo Lá do Marcelo Borges De Caldas Novas Mas no jogo do Guapõe lá Não é só os famosos? Só os famosos E o Lorivan vai? Mas ele é um cinegrafista Ah é Artista Ô meu amigo Lorivan Aí tá vendo Lorivan Quem tá te tirando Um gordinho que você gosta dele Tá vendo Você tá assistindo aí Você tá vendo né Agora é o seguinte Itaberaí Goiás Ô festa boa E o Luiz Sérgio Vamos ver como que foi O primeiro dia lá Vamos sim Juntos e misturados Acompanha com a gente Que é mais ou menos assim Tchau 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 Estamos aqui na cidade de Itaberaí 149 anos A festa linda e maravilhosa Papai do céu Tá mandando uma chuva Sensacional E uma orquestra Sensacional dessa Tocando pra nós aqui Agora Um privilégio De estar em um lugar coberto Comemorando 149 anos de emancipação, qual é a sua satisfação? A nossa satisfação é imensa, porque nós preparamos aqui com muito carinho, com muito desejo de atender essa expectativa tão grande que é 149 anos de nossa emancipação política. Então, alegria imensa com o nosso prefeito Alberto Silva, que nos mediu esforço para trazer esses benefícios e trazer essa oportunidade, a gente conheceu uma coisa maravilhosa, fantástica, que é essa orquestra sinfônica do Estado de Goiás. E eu vi, Maurício, além do nosso querido organizador desse evento, está de parabéns, eu vi a orquestra falando que nós aqui de Itaberaí fomos privilegiados, porque é a primeira vez que eles viajam para tocar fora. Eu estava conversando com o Coetimá, que é o coordenador, que ele vai ter que vir aqui mais vezes, porque a orquestra é maravilhosa, veio a brilhantar os 149 anos de Itaberaí e a população de Itaberaí fica muito feliz de receber uma orquestra de tão alto nível. Então, assim, é maravilhoso. Daqui a pouco vai ter o show sertanejo, amanhã encerra com Renato e Rafael e artista também da casa. Perfeito, amanhã nós teremos também uma noite maravilhosa, uma tarde-noite maravilhosa, recheada de talentos, para pegar a juventude, participar e fechar com chave de ouro essa programação aqui no salão, que nós teremos ainda a programação do Jeep Cross, a nona etapa do Jeep Cross, que é sábado e domingo aqui para nós fechar com o Esporte Radical, a todos participando. Torcer para estar chovendo, porque Jeep Cross tem que ter chuva, pá! Eles gostam de barro, eles gostam de muito barro, é isso aí mesmo, não tem dúvida, né? Tchau, tchau, tchau! O povo está aclamando mais um aqui, eu estou falando o maestro da calça justa. Como que é trabalhar com uma equipe maravilhosa dessa? É, trabalhar com jogos, com educação e com música especialmente, que é a nossa arte, nos traz grande satisfação, né? São jovens empenhados, que têm amor à música e conseguem fazer esse belo espetáculo aqui, que todos puderam comprovar. É a primeira vez que a orquestra do Gustavo Lítra se apresenta fora de Goiânia. Então foi muito bom essa questão da viagem, estimula todo mundo a estar junto, né? E além de uma pura música, né? E a felicidade por sermos convidados para participar do aniversário da cidade, né? Então estamos muito felizes por estarmos aqui. Seu nome? Dário Santos. Já está com quanto tempo que você está já na frente? Aproximadamente um ano e meio com essa orquestra. Começou com três músicos, quatro músicos. E o trabalho tem conseguido uma boa projeção junto com a sociedade, junto com as pessoas que fazem música na cidade. Tem procurado a igreja para ingressar, ou melhor, tem saído das suas igrejas para ingressar a escola de música e participar de uma orquestra sinfônica, tocar repertório clássico, tocar repertório popular. Então é um trabalho muito interessante que nós estamos fazendo com o Gustavo Lítra. Parabéns, sucesso. Deus te abençoe e te dando muita paz, paciência e saúde. Amém. Obrigado. Tamo junto. Fica por dentro, vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Hoje aqui na cidade de Itaberaí, Goiás, 149 anos de emancipação. Festa gastronômica. Léo Rodrigues e Juliano vêm presentear a cidade aqui hoje. E o programa fica por dentro com o Sérgio, junto e misturado, mostrando para o Goiás e para o Brasil. Rapaz, vamos petecar esse trem aqui até amanhecer, né? Não, não pode deixar cair, não. Por que uma chuvinha dessa maravilhosa? Ah, rapaz, você bebeza para lá. Aí é bom de cantar mesmo. Aí que pau tora mesmo. Não tem jeito, não. Mas como é que é estar hoje na cidade de Itaberaí? Um show maravilhoso, palco principal. Rapaz, dá satisfação imensa para a gente. Já está com tempo na estrada aí. Aí cada lugar que a gente vai é uma gratificação maior. E estar cantando aqui nessa cidade maravilhosa é sempre um prazer demais. A conta. Agradecer o convite do prefeitão aí. Juliano, você tem o mesmo... Na sua conta tem a mesma do Juliano, do Henrique Juliano? Como é que está aí? Rapaz, é só no sonho. Só o nome? É, mas com fé em Deus dá um que conseguir ir. Está novo ainda, né? Ah, não. E muito trabalho pela frente, né? A gente que acredita no nosso trabalho, então com fé em Deus um dia a gente vai conseguir ir. Como é que é o Hilton, o Renato, o Rafael na vida de vocês? Cara, eles são essenciais na nossa vida, porque é o seguinte, hoje a música sertaneja nunca vai para a frente sozinho. Igual a gente é dois cantores, você não consegue ir sem a ajuda dos parceiros. Então, eles são um grande parceiro para a gente, entendeu? Então, sem os caras, sempre fazendo as ligações, a gente fazendo show, conseguindo show através deles, né? Os grandes amigos nossos aí. E vocês já estão com quanto tempo de estrada? Já tem CD? Só um? Como é que é? Tem. A gente já está completando quatro anos agora, final do ano. Mora junto, vocês dois? Rapaz. Não mora junto, mas passa a maior parte do tempo junto. Não, então, esse negócio de morar junto não tem perigo, não. Tem não, acostumado já. Já está acostumado. Então, é o primeiro CD. Isso. Então, a gente fez o CD o ano passado e esse ano, começo do ano que vem, agora a gente está com o plano de fazer um DVD, um DVD acústico, né? E aí a gente está planejando onde vai ser, mais ou menos lá para março, mais ou menos, deve estar saindo um novo trabalho aí já. Qual que é a música de vocês hoje, que vocês acreditam mais nela? Vamos andar? É, hoje a gente tem muitas, né? Mas assim, o que o povo mais gosta é a do bebê deitado, né? Porque hoje em dia, a música de bebê é o que está rolando, né? Vai jogar a capelinha dela. Quem é que não bebe, cachaça? Ô, gente, quem não bebe vai passar bebê agora. Então, bora. Eu vou beber até cair, e se eu cair, bebo deitado. Eu estou solteiro, eu estou largado. Hoje em domingo a domingo eu estou bebendo, eu estou chapado. Eu estou solteiro, eu estou largado. Tchá, 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 junto e misturado com nossos amigos diretamente para o palco aqui na cidade de Itaberaí, Goiás. Alô, prefeitão Roberto Silva, aquele abraço. Tamo junto, valeu. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 t das portas, dos portais, das fechaduras e da maçaneta. Tudo isso você encontra aqui, na MS Portas e Portais. Nós estamos em dois endereços aguardando vocês. Honestidade, garantia e segurança é só aqui. Bela Piso, os preços e qualidades que você nunca viu. Venha nos fazer uma visita, estão se esperando. Rato e barata, formiga e toda praga. Afasta o cliente da empresa da gente. Pra mudar essa história é só chamar a pasta rosa. 3915050, não tem praga que aguentar. 3915050, não tem praga que aguentar. Pasta Rosa Serviços, excelência no gerenciamento de pragas urbanas. 3915050. Tendas Brasil, venda e locação. A Tendas Brasil oferece o que há de melhor em cobertura. Tendas piramidais em mega promoção. Tendas Brasil, qualidade e seriedade com os melhores produtos. Tendas sanfonadas, faça já seu orçamento. Conheça mais a Tendas Brasil através do nosso site. Tendasbrasil.com.br Tendas Brasil.com.br Tchá, 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 nós estamos aqui na Fernando Diesel pra trazer pra vocês o que há de melhor das peças pra carro a diesel. Você aí, que tem sua caminhonete, tem seu trator, tem seu caminhão, tem sua lancha, olha, até avião, é tudo aqui na Fernando Diesel. E chegando uma marca forte pra ficar aqui no mercado do estado de Goiás para o Brasil. Sabe qual que é essa marca? Lucate Diesel. Você aí, mecânico, dono de oficina, dona de loja, que tá aí nos assistindo, faz um print, dá tempo, eu vou dar um tempinho pra você. Faz uma foto e manda pra mim que você vai ganhar um kit churrasco de presente da Lucate Diesel. Eu e o Fernando estamos aqui pra esperar vocês, de braços abertos. Honestidade e confiança há mais de 12 anos no mercado. Fernando Diesel, espero vocês, vem comigo. Olá pessoal de Anápolis, no programa Fique por Dentro, com a Saber do Serjão. Eu sou o Dr. Ricardo, essa é a UCM, essa é a nossa equipe da Go Climica de Neurologia de Anápolis. E convidamos a população a fazer uma visita e conhecer todo o nosso tratamento. Nós temos uma equipe multidisciplinar pra cuidar de toda a área da sua saúde neurologica. Anápolis, vem com o Travou. Vem! Peça-se acessórios para o seu trator. Na Trator tem tudo, por menor valor. Amigo agricultor, de Goiás e do Brasil. Na Trator tem, é barato, e o atendimento é nota mil. Na Trator tem, é barato, e o atendimento é nota mil. Trator tem, a solução em peças para seu trator. Televendas 62406-8888. Alô galera, somos a dobra Jato. Olá, eu. Nós também estamos aqui na Go Clínica. Em Aparecida de Goiânia do Carabelo. Venha pra cá você também. Isso, venha conosco. Quando eu te conheci, você jurou amor. Agora simplesmente me abandonou. Trancou o meu peito com a chave da paixão. Eu vou pra gol e vou levar você. Tchá, tchá, tchá. Junto e misturado, eu e o meu amigo. É nóis. Adriano Silva, né? Gente, vocês estão fazendo as fotos aí? Estão mandando. É bonito o rapaz ou ele é feio? O que vocês acham desse? É, podia fechar mais um pouquinho nele aqui? Só nele pra mim, por favor. Mano, eu vou dar um tempinho pra vocês. Pega o celular aí. Enquanto isso, eu vou conversando com ele. Fechado só não sei, Adriano Silva. Então, a partir do mês que vem, nós temos uma chance, se você acha ele bonito ou não. Tira uma foto e manda e tá concorrendo um faqueiro, um kit churrasco da Lucate Diesel. Se esse rapaz é bonito ou feio. Põe, vai dar só beleza aí, Zé João. Não, mas perguntei foi se o mês que vem tem um... Já tem um programa na web, rapaz. Tô perguntando se você tá convencido, hein? Ah, tem. O mês que vem agora a gente estreia lá. E com o pé direito, com algumas duplas sertanejas e entrevistas também, né? E agora pode vir nós aqui. Agora é o seguinte. Daqui a pouco, nós vamos sair daqui e vamos degustar uma picanha sensacional. Lá na picanha, na tábua, né? Isso. Vamos tomar aquele chope gelado, né? Lá na Praça Nova Suíça? Isso, lá mesmo. Do lado da dela? É, do lado da dela. Nossa, que é a picanha lá, eu vou te falar. Alô, se você não levar a nós lá, ele tá ferrado, não tá? Ele quer vídeo do Matos e também do Max. Você descobre que um cara tá perto de um famoso, você já perde um vídeo logo, né? Você não quer retrato. Não, a gente tira retrato, mas não. Você já parou. Mas o negócio do Lorivan, ele promete os treinos e enrola demais, né? Vai não. Vai não. Ele é 171. É o seguinte. Meu amigo, meu irmão, Amado Batista, estava na CKZ, que veste eu e veste você. E ele deixou uma mensagem que dia 1º agora vai acontecer o grande show dele. 40 anos de Amado Batista em concert. Então você não pode perder. Os ingressos já estão à venda. Já tá sendo limitado os ingressos, porque já tá no terceiro lote e aí já tá acabando. Vamos ver o recado dele, como que foi, que é mais ou menos assim. Acompanha comigo. Vem com a gente. Tchau, tchau, tchau. Junto e misturado com meu amigo, Amado Batista, aqui diretamente da CKZ, que veste eu e veste ele também, né? Quem sabe pode vestir você, né? Com certeza. Vai vestir muita gente, com certeza. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Meu rei, tá chegando o dia, né? Do grande show na Atlanta, aqui em Goiânia, você presenteando todo mundo nesse final de ano. Foi esse show maravilhoso. 40 anos. Amado Batista em concert. Que chique, hein? Pois é, eu gravei meu DVD com uma orquestra e tal, e resolvi fazer esse projeto no Brasil inteiro, né? E vamos começar pro Goiânia, nossa terra, minha terra. E com certeza, dia primeiro, quero receber todo mundo lá, pra que a gente possa comemorar juntos esses 42 anos de carreira, né? E vamos fazer isso no país inteiro. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos e misturados, e depois batendo aquela boia lá no sítio. Com prazer, lógico, com certeza. Um abraço. Você também. Até lá. Juntos e misturados, venham dia primeiro, a partir das 22 horas, na Atlanta, musical. Eu e o Amado, esperamos vocês. Tchá, tchá, tchá! Junto e misturado, eu e mais o meu amigo Adriano Silva. Gente, o Amado Batista, dia primeiro. Que show que vai ser, hein? Vai ser top de mais da conta. Conto com todos vocês lá, porque o homem canta demais, né, seja um. E mais da conta. Gente, 5 em Caldas Nova, 6 em Guapó, 11 no Estádio Olímpico. O meu amigo Fred vai estar organizando, né? E dia 18, né, lá no Santo Antônio de Goiás, meu amigo do Graer versus Amigo Sertanejo. Grande festa também do jogo, Beneficente, o jogo Solidário. Só 2kg de alimento, cada jogo desse aí. Vamos ajudar tanta gente esse final de ano e nós vamos estar mostrando tudo aqui no Fico por Dentro. Maria Moraes, uma cantora. Ela cantou sábado passado no programa do Nerildo e Nerivan. E aí eu fiz questão também de trazer ela, porque é um produto que não é goiano, não é daqui do Goiás, mas canta bem, é uma senhora sensacional na música e tem uma voz boa. Vamos curtir? Vamos sim. Maria Moraes. Maria Moraes, canta demais, sucesso Mato Grosso. Então vem pra cá. Nós. Tchau, tchau, tchau. Hoje aqui com as pessoas totalmente diferentes do que a gente costuma mostrar aqui no programa Fico por Dentro. Diferente não da música, diferente de Estado. São do Mato Grosso, né? Cuiabá. De Cuiabá, olha só, gente. É mais longe ainda do que o Mato Grosso, que é um pouquinho pra frente, né? Mas que na verdade eu sou goiana, viu? Mas aí me mudei pra Mato Grosso há 20 anos atrás. Mas sou goiana. É? Que bom. Como é que é o nome da sua, da música? Como é que é o nome? O nome? Não é uma dupla, né? É solo. Claudinho é um grande violeiro que tá sempre me acompanhando, né? Então, esse aqui também é fera, viu? Vai ter oportunidade de vê-lo tocar. Claudinho, tudo bem, né? É Maria Moraes, é o trabalho solo, né? É o meu primeiro trabalho, né? Ah, Maria. Principalmente. E tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez em Goiânia, né? No Serjão, né? Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. E eu queria ver com vocês se tem alguma coisa na agulha aí pra nós, fazer aí um modão. Vamos ver. O efeio prisioneiro. Pronto. Você quase o sábio tocar esse negócio, né, Anu? Pra aprender. Violeta não é bom, não. Pode achar, gente. Eu que sou. Mais ou menos assim. Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria No segundo andar da penitenciária, nada por via Quando o jardineiro plantava o imperio e ao correr nos dias É o que foi crescendo, ganhando vida, quando eu sou filha Eu e peço o rio junto à minha serva Hoje tem altura em minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais hora Com tanta qualidade tem você lá fora E há quanto tempo que você tá na música, assim, que você resolveu A se entregar junto com o maridão, com o Benzão aí nesse negócio Porque não é fácil não, né? Não é fácil não. Há 20 anos que eu tô trabalhando na música, né? E você sabe que quando a gente canta na noite A cobrança é muito pra que você grave um CD Falei, gente, eu preciso gravar um trabalho, um trabalho profissional a nível nacional Então mandei a ver mesmo Pra causar Pra causar E meu trabalho tá bonito Foi Realmente tá bonito Tá devendo Nossa Então, aí resolvi Esse é meu primeiro trabalho profissional Ah Então vocês vão ter a oportunidade de ouvir a música de trabalho que é da Petigatô 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 é um nome curioso, gente Mas é um bolo saboroso Onde a mulher troca o amor por um doce, por um guaraná, enfim, né? E o Petigatô tá em alta, né? Tá em alta Então tem no momento certo É música renovada Então vamos ouvir o Petigatô? Vambora Então mais ou menos assim, primeira mão Se puder Bom, essa arranja Tentando não levar a sério O que falam de você Um braço de boba Vigilão tem cem É, mas as pequenas coisas não dá pra desfaçar Seu olhar distante, seu pensamento voa Você não olha o seu mundo Será que você não vê? Por isso me acorda Eu me amo, meu bem É, mas eu me amo também Essa noite Eu vou trocar por um Petigatô Por um guaraná, um filme, um abortor Hoje eu só quero a minha companhia Essa história Que estou vivendo só está em mal Mas esse compromisso é uma ciência total É com a certeza que amanhã eu vou Por um ponto final Um ponto final Vai ser trocado pelo Petigatô Presta atenção Bom demais, né? Não, monta boa Com certeza vai contagiar os goianos E vai deixar os goianos apaixonados cada vez mais E na próxima vez que voltar aqui Eu fico por dentro, tá com as portas abertas O Amin Ele, você sabe, ele não pede não Ele manda Ele fala Eu estou chegando aí Eu tenho que correr para cá Porque ele é meu parceiro, meu companheiro Que Deus possa abençoar você Amém E você também E sempre nós temos coisa boa para mostrar Graças a Deus Querida Que Deus te abençoe Muito obrigada, Elisa Sucesso E muito mais sucesso na sua vida, viu? Obrigada Tamo juntos Um abraço, sucesso Obrigado Felicidade para vocês cada dia mais Agora para mais encerrar Eu vou pedir para os dois fazer aqui Um negócio diferentão aqui A ciganinha A hora Vou encerrar com coisa boa, menino Só para não matar a saudade E a dor A 0 A dor E a embora A dor E a dor E a dor Não, acabou não Passa da Ema Meu amigo Réus Vai pra você que ia abar Aí eu tô deixando vocês de boca aberta Amém Saponeu nosso do Goiás Nossa que odeio Claudinho Terminou Mas também sentado é bom de maracona Melhorou bastante Parabéns pra você Muitos anos de vida, saúde Muita paz Que você continue essa pessoa maravilhosa Sorridente pra cima Que venda muito comercial Melhorou cada dia mais sua vida financeira Porque você é merecedor de tudo isso Obrigado Serjão Obrigado Estamos juntos aí E vamos estar juntos aí por muitos anos Vamos prosperar juntos aí Com certeza Dizem que o início do ano agora Vai encostar um carrão aí na porta É branco Aí o prata né O preto Vamos ver né Vamos ver A cor não importa O importante é o carro né Vai depender do patrão né É né Vamos liberar A cor não importa A cor não importa não Mas já tá tudo encaminhado né Tá na hora Meu irmão obrigado Até semana que vem Até semana que vem Obrigado Estamos juntos aí Bom pessoal Como é de prática A gente tem que deixar uma mensagem pra vocês Essa semana Foi uma semana um pouco turbulenta Não só pra mim Que eu acredito Que pra muitas famílias Mas eu não perdi a fé não Eu tô apostando Que essa semana que vem Vai ser sensacional Porque eu tive várias orientações Essa semana Falando com o homem de Deus Com pessoas que conhecem realmente A palavra de Deus E é meu amigo Meu irmão Meu companheiro É Uma pessoa que Tudo que você vai falar com ele Ele fala com tanta maciez Com tanta propriedade Que você sai renovado Porque você fala com ele Ele é olhando olho no olho E essa semana Eu tive esse prazer De estar com o nosso amigo Meu amigo O Daniel Que é o pastor Daniel Da igreja Batista É meu amigo E amigo A gente carrega ele Pra todos os lugares Que você vai E não tem vergonha De falar dele E nem comentar sobre ele E esse É um dos que eu posso falar E comentar Em qualquer lugar que eu vou Ele cabe Em qualquer situação Que eu estiver Só dele ser um conselheiro Ele me ouvir E falar comigo Não fala pra mim O que eu quero ouvir Não Ele fala o que tem que ser falado Eu fico feliz De ser seu amigo Viu pastor Daniel Beijo no coração do senhor Tamo junto Viu Obrigado por tudo Então você Meu amigo Meu irmão Que tá aí um pouco pra baixo Tá descaído Vai falar com Deus Vai falar com o papai do céu No cantinho da sua casa Do seu sofá No cantinho da sua casa Fala com ele Fala com ele Que ele vai te ajudar Eu pedi orientação de Deus E ele me deu uma pessoa Pra me orientar Um projeto novo Um projeto arrojado Um projeto difícil Mas que eu tô aqui Pra enfrentar As diversidades da vida E as dificuldades Que porventura aparecer Eu, Serjão Juntamente com a minha família Meus amigos e companheiros E parceiros do programa Logo, logo vocês vão saber Da nova luta Do Serjão aí Para que a gente possa Melhorar um pouquinho Na nossa cultura No nosso esporte E na nossa ação social Que Deus possa estar com vocês Hoje, amanhã e sempre E que tenha uma semana maravilhosa Que vocês façam as pazes Com aquelas pessoas Que vocês acham Que tá brigado Que estão de mal Ninguém tá brigado Ninguém tá de mal Somos um para o outro Cada um de nós Cuidamos do outro Cada dia melhor Ou dos outros Cada dia melhor Às vezes o rebanho nosso É grande E você tem que atender todos Tem que pedir Papai do céu Pra proteger todos Porque sem Deus Sem amigos Sem parceiros Não somos ninguém Um beijo, Serjão Até a semana que vem Tchau, tchau, tchau Tchau, pessoal Até a semana que vem, né Adriana Vamos embora? Vamos lá É porque na verdade Você sabe o que que acontece? A nossa vida É muito gostosa, né? Bom demais Tchau, tchau, gente Na semana que vem Tchau, tchau